E aí, Diana, o que vocês estão caçando aí? Estão criando uma laminha dali, está entupindo o meu bote. Vê se tu consegue ligar lá agora, mano. Ah, é a lama que cria aí dentro, né, Diana? É, cai das beiradas aqui. Cai das beiradas? É, sai das beiradas. E aí, Orlando? E aí, menino? Está dentro do poço, rapaz. É, está marquinhos se lascando aí, meu. Quantos metros, Diana, tem esse poço? Três e meio, só. Três e meio? Pô, três e meio já tem tudo isso de água, meu. Eita, que abundância de água, hein? Vamos fazer aqui, né, da outra vez. Está quietinho, que ela começa a tirar, daí ela. Está aqui dentro. Está tirando na mão, Orlando? É, na mão mesmo. Ah, Diana, na mão mesmo. Até cobre o tempo dentro, a maconda. Ah, um vasco. E aí, meu palindade. E aqui, a gente, você sempre cobre para não cair lixo, essas coisas. Tem que tomar cuidado, né? Ué, um vasco aí dentro do buraco. Qual é a potência dessa bomba aí? Qual é a bomba mesmo, é? Aqui, a galera não me fez nada. Ele é o cabo atirando, né? Você nunca sabe, pô. Dá um oi para a Rede Globo aí, Orlando. E aí, galera? Tamo junto, dentro do poço. De vaqueiro para limpador de poço agora, hein? O que acontece aí embaixo? A areia entra dentro da bomba, é? É, do mangote. Do mangote. Ah, aí dá uma limpada. É. Tá saindo uma lama lá danada, hein? Essa é a lama que tá dentro do mangote. É. Ah, puxou bastante lama, hein? Essa é a lama que tava lá dentro. E deu certo aí. Eu penso que sim, acho que não, hein? Vai dar certo, vai dar certo. Eu penso que sim, acho que não. Vai dar certo, vai dar certo. Pô, aqui nem precisa furar muito pra sair água, né? Impressionante. Vai esquecer, não acho que não. Vai dar certo, vai dar certo. Tá bom, gente. Já limpemos o barro dali. É mexer mais e feder demais. Os buracos ainda tá saindo o barro dentro. Aqui, aqui, agora, porque tava só ali pra bom mesmo. Aqui, aqui, agora, não. Resolvido o problema? Tá resolvido. Tá resolvido. Só alegria nos corações também. Ajuda o agronócio a chegar no maior número de pessoas possíveis. Dá um joinha no nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Siga nossas redes sociais também, arroba o agronócio. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Se inscreva no nosso canal. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.